A Missa da Meia-Noite, nova série da Netflix dirigida por Mike Freeningham. Esse diretor que eu admiro muito no trabalho dele, ele só faz filmes e séries de terror, como por exemplo A Maldição da Residência Rio, A Maldição da Mansão Bly, ou o filme Doutor Sono, que são obras que eu gosto muito de ambas. Ele tem um jeitinho específico ali de trazer o terror, que é um terror meio belo. Existe uma beleza no tipo de terror que ele traz. Inclusive, nas séries anteriores, Mansão Bly e Residência Rio, as casas ali, a mansão em si, era muito bonita. Aqui, pela primeira vez, a gente tem um cenário bem mais simples, uma ilhazinha no meio do nada, extremamente pobre, né? Inclusive, a maior estrutura daquela ilhazinha era justamente a igreja, ainda assim pequenininha. Só que eu acho incrível como que a direção e a fotografia das obras do Freeningham consegue tirar a beleza mesmo dos ambientes mais simples. Existe uma beleza no horror. Ainda mais, aqui no caso, se aproveitando de imagens religiosas, né? Que eu, particularmente, eu tenho essa peculiaridade aqui, que eu acho coisas religiosas um pouco assustadoras. Lembra um pouco a vibe de alguns filmes recentes, como o Rogar por Nós, que não é nada bom, inclusive, né? Mas tem o Sentimals também, que é muito bom. Só que aqui, uma série com mais tempo de tela, com mais personagens, olha, vai muito mais além, vai muito mais a fundo, porque os diálogos aqui são uns discursos muito lindos sobre vários assuntos, sobre existência, sobre fé, sobre crença. E também existe o discurso das pessoas que acham que estão ajudando as outras pessoas, que acham que estão fazendo o bem, quando, na verdade, estão impondo a sua própria religião, a sua própria crença, obrigando e tirando completamente a liberdade das outras pessoas de escolher. E o personagem que começa meio que como um protagonista da série, que é o Riley, que, inclusive, foi preso por ter assassinado uma pessoa, porque ele dirigiu embriagado. Então, ele sentia toda essa culpa. Tem todo esse discurso sobre embriaguez na série também, e de como ele não conseguia se perdoar. E também, depois que ele foi para a prisão, ele se tornou ateu. Aí, quando ele voltou para a cidadezinha, ele já não acreditava em nada mais disso. Então, a série rende discussões muito boas. Em contrapartida, a gente tem o padre ali, que chega no primeiro episódio da série para substituir o padre antigo. Eles, vocês vão ter que julgar se ele é uma boa pessoa ou não, porque ele comete umas coisinhas ali que são meio questionáveis. Mas, aparentemente, a intenção dele é boa. Mas, de boa intenção, o inferno está cheio, né? Porque ele tinha essa questão de querer ajudar as pessoas a encontrar a fé, meio que enfiando a religião goela abaixo das pessoas também. Mas, a pior, assim, a personagem mais detestável dessa série é a Bev, na minha opinião. Vocês vão ter que julgar aí, né? Porque ela é aquela pulguinha que se acha melhor do que todo mundo, que estava ali sempre absorvendo as energias do padre, né? E sempre tentando impor a sua religião, a sua visão de mundo. Ela é intolerante, ela é racista. Ela disse, por exemplo, na primeira vez que ela viu o xerife Hassan, quando ele chegou na cidade, por causa da etnia dele, ele é meio árabe, eu acredito, né? Aí, ela disse que ela sabia que ele iria fazer coisas terroristas na cidade. Ela não sabia de nada. É um puro preconceito, né? Só pela etnia dele. Então, ela é uma racista, só que como ela louvava a Deus, como ela fazia as coisas na igreja, para a religião, ela realmente achava que ela era superior às outras pessoas. Ela achava que Deus amava ela mais do que as outras pessoas. Gente, que mulher insuportável. Então, a maioria dos personagens ali daquela ilhazinha estava vivendo essa cegueira coletiva, esse delírio coletivo, né? Que é o fanatismo religioso. Tem alguns personagens ali que não são fanáticos, que têm uma fé muito linda. Que até eu, como uma pessoa que não frequenta religião nenhuma, eu achei muito linda a visão de fé desses personagens. Como, por exemplo, a da Erin. Ela tem uma conversa com o Riley ali, inclusive, em um momento sobre o que vem, o que tem depois da morte, o que acontece depois que a pessoa morre. É uma conversa muito linda, muito reflexiva. Não importa se você concorda ou não. Não importa se você acredita ou não no que ela disse. É uma reflexão muito válida. O padre também tem algumas missas, alguns discursos que são muito lindos, muito reflexivos. É claro, muito cego também, por causa do que estava acontecendo ali, né? Porque por conta dessa cegueira causada pelo fanatismo ali daquela região, as pessoas não estavam vendo o real mal, o mal verdadeiro, né? Que estava se aproveitando dessa situação. E quando a gente começa a descobrir o que é, é um troço muito bizarro. Não é tão difícil de descobrir, não. É até que meio previsível, mas mesmo assim é muito bem contado, muito bem feito. A série se chama Missa da Meia-Noite e realmente tem um episódio onde acontece uma missa à meia-noite. É onde tudo muda de uma hora para outra ali naquela ilha, né? E a série como um todo tem várias referências a capítulos da Bíblia, tanto que o primeiro episódio se chama Gênesis, que é onde tudo começa, né? E o último episódio se chama Apocalipse, que é onde tudo termina. Tem várias músicas, vários cânticos religiosos bem conhecidos também. Acho que em cada episódio tem um diferente. Inclusive no episódio final, a forma que termina a série, eu cheguei a arrepiar, que inclusive toca a mesma música religiosa, o mesmo cântico que tocou lá em Titanic. E apesar de ser um final bem trágico, bem denso, chega a ser uma coisa meio solene, meio respeitosa por conta dessa música. Os cânticos colocados ali na trilha sonora sempre conversam com o que está acontecendo em cena. Então somando essa excelente trilha sonora com a excelente fotografia, que como eu falei, retira a beleza das coisas mais simples, acrescentando um excelente roteiro com excelentes falas, excelentes discursos, a gente ainda tem boas atuações. Principalmente a melhor atuação dessa série é a do padre. Ele fala de uma forma que a gente vê que ele está convencendo todo mundo ali, convencendo todo mundo a cair, feito um patinho, né? Naquela cegueira coletiva que ele estava espalhando. Esse é o problema, espalhar a palavra sagrada do evangelho, que não é tão sagrada assim nesse caso, né? Bom, eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouquinho no vídeo, numa parte com spoilers, tá? Mas antes de ir para a parte com spoilers, eu vou dar minha nota final para a série, que é a nota 9. Missa da Meia-Noite agora se tornou a minha nova obra favorita do Mark Flanagan. Bom, com spoiler agora. Normalmente eu não faço partes com spoilers no vídeo, né? Mas eu estou tão empolgado, acabei de assistir, eu estou empolgado com a série e quero comentar. Então vamos lá. Tudo começa, né? Quando os cidadões da cidade percebem que o pobre padre, que está bem velhinho ali, né? Não tinha realizado ainda o seu sonho de ir para Jerusalém. Então eles fazem uma vaquinha e mandam o velhinho para Jerusalém. Só que é lá que dá errado. Ele estava chegando na hora da morte já. Então ele encontra essa criatura de asas aí, né? Que vamos chamar de vampiro. Na real, é vampiro, né? Só que ele acha que é um anjo. O que eu meio que relevo. É claro que não parece um anjo de forma alguma, mas vamos lembrar que ele estava senil. Ele estava caducando. Então ele é mordido pelo vampiro. O vampiro dá o sangue para ele e depois ele morre, né? Só que depois que ele morre, é assim que funciona o vampirismo aqui nessa série. A pessoa tem que ingerir o sangue e morrer. Daí depois a pessoa ressuscita como vampiro também. Aí quando ele ressuscita, ele rejuvenesce e ele fica tão mais novo que quando ele volta lá para a ilha, ele precisa mudar de nome porque ninguém reconhece ele, né? A única pessoa que reconhece é aquela outra mulher extremamente idosa porque eles são da mesma época, né? Inclusive ela é mãe daquela médica, né? Uma mulher da ciência que inclusive não frequentava a igreja, né? Que depois a gente descobre que a médica também era filha do padre em segredo, obviamente, né? Porque padre não pode ter filhos, não pode ter relacionamento com mulheres. E quando ele volta para a cidade, aos poucos ele vai oferecendo o vinho lá, o sangue de Cristo que na verdade contém o sangue do anjo barra vampiro. É assim que ele vai espalhando o sangue para todos os aldeões da ilha. Aí por causa do sangue, algumas coisas começam a mudar no organismo das pessoas. A menina ali da cadeira de roda é curada, começa a andar todo mundo acha que é um milagre, né? A Eurin, que estava grávida perde o filho de uma hora para outra o bebê some da barriga dela muito estranho, muito bizarro isso daí e é justamente por causa do sangue do vampiro, né? Que consumiu a criança dentro dela. Só precisava morrer para renascer como vampiros, né? E isso acontece em massa ali, né? Na famosa missa da meia-noite no episódio 6. Mas antes disso, o Riley começa a descobrir o que está acontecendo e ele se transforma em vampiro, né? Inclusive, é muito interessante a forma com que os vampiros veem a luz ali tanto que eles ouvem um som uma música emitida pelas velas mas também vampiros não podem se expor à luz do sol porque eles queimam. É por isso que o Riley acaba levando a Eurin para o meio do mar aquele mar que ele sempre sonhava e que ele nunca sonhava nunca conseguia passar para depois do pôr do sol. Então tem sonho premonitivo nessa série, né? Que é uma coisa que eu particularmente não acredito. A psicologia já refutou a possibilidade de existir sonhos premonitórios de diversas formas, né? O sonho só fala sobre o sonhador mas enfim, na série isso existe. Então ele meio que previa o futuro dele, né? Que não passava naquele pôr do sol que eu achei bem emocionante bem... Ele é um ótimo personagem ele se superou muito quando ele levou ela lá para o meio do mar e esperou o sol nascer então ele se queima no momento ali, né? E ela vê a verdade se ele só contasse para ela provavelmente ela não iria acreditar, né? Então ela viu quando chega nesse ponto até que não é tão difícil de prever como que essa história vai acabar só tinha um jeito de acabar aquilo, né? A louca lá queimou todas as casas então eles não podiam se proteger do sol então realmente era o único jeito disso acabar bem queimando todo mundo ali, né? Para que o vampirismo não se espalhe para o continente para não espalhar a palavra sagrada como eles estavam alucinando ali, né? Então todos os vampiros queimarem ali naquele final é o melhor final que se pode ter os únicos que sobrevivem é o irmão do Riley o irmão mais novo, né? e a garota que andava em cadeira de rodas e essa cena, enquanto toca aquele cântico religioso que é o mesmo cântico de quando o Titanic afunda inclusive, né? É muito lindo é muito solene como falei é respeitoso e no final a garota da cadeira de rodas ali, né? que tinha sido curada na verdade ela perde as pernas de novo por quê? provavelmente porque o vampiro de asas lá morreu enquanto estava tentando atravessar o oceano o sol nasceu e queimou o bicho queima mesmo mas ele só morreu porque a Erwin cortou as asas dele ali, né? então eu tinha essa questão por que o próprio vampiro não vai até o continente e transforma todo mundo em vampiro sozinho? é porque ele não é racional, né? ele é basicamente uma besta animalesca mesmo a Erwin estava ali cortando as asas dele mas ele só estava hipnotizado pelo sangue dela ali, né? ele nem conseguia nem tinha capacidade de desviar a atenção rola até uma certa semelhança aí com o próprio termo fanatismo nossa, que série fenomenal que série sensacional estou impressionado até agora principalmente, como falei com as reflexões com os discursos aquele discurso sobre o que vem depois da vida é muito lindo só não funciona muito bem como terror funciona mais como uma reflexão porque não tem nada de assustador praticamente na série mas é isso comenta aí embaixo se vocês gostaram da série caso já tenha assistido muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo